Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês resenha desse perfume aqui da We Pink, que é o perfume Pink Venho falar pra vocês tudo que eu achei sobre essa fragrância, como se comportou na minha pele, se é um perfume bom, se não é E eu espero muitíssimo que vocês gostem Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria Você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito E me segue lá no meu Instagram pessoal que eu vou deixar passando aqui pra vocês Fez tudo isso? Então vem comigo Bom gente, quero começar mostrando pra vocês a caixinha, tá? Do perfume Pink Gente, eu sou completamente apaixonada por essa caixa, eu acho linda demais Parece uma caixinha de Barbie, né? Muito, muito, muito linda mesmo Abre aqui na lateral, tá bom? Ó, abre dessa forma E aqui dentro vem um perfume assim O perfume vem guardadinho dessa forma aqui É uma caixinha, gente, muito linda De verdade, sim, eu acho muito linda mesmo Eu sou apaixonada por essa caixa Mas infelizmente eu não tenho espaço pra ficar guardando caixinha aqui em casa, né? Então essa aqui vai pro lixo Aqui está o frasco do perfume Pink É um frasco muito bonito também Tem esses detalhes aqui que me traz uma sensação assim de um corpo Então é um frasco que eu acho minimalista, mas bonito A tampinha é dessa forma aqui redondinha em acrílico E o borrifador está aqui nesse tom de prata O perfume tem 100ml, então é uma quantidade bem bacana Vou borrifar aqui pra nós sentirmos juntinhas as notinhas de saída desse perfume Quero falar um detalhe pra vocês Todas as vezes que eu borrifo essa fragrância Eu tenho que borrifar ela aos poucos Em locais bem abertos Porque, gente, se eu passo no banheiro Ou se eu passo no quarto Gente, sério, entra de uma forma dentro do meu nariz Muito, muito, muito agressivo Tá? Então assim, tem que ter cuidado aí com essa fragrância Todas as vezes que eu borrifo ela Eu fico assim um pouco, sabe? Ela é muito agressiva de saída Muito forte mesmo Então tem que ter um cuidado aí Pelo menos todas as vezes que eu tentei usar esse perfume Inclusive agora É um cheiro assim que me dá uma sufocada Sabe? Então assim Tem que ter um certo cuidado A saída desse perfume eu sinto muito, muito, muito coco Tá? É um coco bem doce Bem doce mesmo Mas tem uma quebrada da notinha de rum A notinha de rum É um detalhe polêmico Dessa fragrância aqui Porque o body splash é carregado no rum De uma forma que muitas pessoas não gostaram Eu não tenho o body splash aqui Vou falar com base no perfume que eu tenho E eu já vi algumas resenhas Falando que essa nota de rum Tá mais amenizada aqui Mesmo estando mais amenizada É uma nota que chama bastante atenção Nesse primeiro momento Que é um cheiro Literalmente como se fosse uma bebida Né? O rum Literalmente como se fosse uma bebida alcoólica A gente sente aqui um cheiro de bebida alcoólica De uma forma bem forte De uma forma assim seca E ao mesmo tempo com esse álcool bem chamativo E não é um álcool Tipo assim Ah, o perfume tem muito álcool Não É um cheiro literalmente dessa bebida alcoólica Sabe? A gente sente o álcool Mas não é como se fosse um álcool Pelo perfume estar diluído Não É um cheiro de bebida alcoólica mesmo E esse rum tá bem presente Nesse primeiro momento Junto com esse coco Inclusive o rum chama mais a atenção Do que o coco E eu particularmente, gente Não gosto dessa nota de rum Tá? Nesse perfume Não gosto dessa saída Eu acho uma saída ruim É uma saída que dá uma assustada mesmo Então assim Se não tivesse esse rum Com certeza eu ia gostar bem mais Desse perfume Mas eu entendo Que embora tenha essa nota de rum É exatamente esse rum Que dá essa quebrada Nesse dulçor todo Então Por um lado É positivo Pra você que não gosta De perfumes doces Mas Já adianto Se você não gosta De perfumes doces Não compra esse perfume Porque ele é um perfume doce Mas assim O rum dá uma certa quebrada Nesse dulçor todo Depois de um tempo Esse perfume Ele vai evoluindo Pra uma floralidade É uma floralidade Suave É uma floralidade Moderada Que vem trazendo Esse ar mais feminino Pro perfume Ao mesmo tempo Que eu sinto essas flores Vai abrindo pra um cheirinho Que me traz uma sensação Com cheiro de boneca Com cheiro de Barbie Uma coisa assim Adocicada E uma coisa que me traz Uma sensação assim De plástico De sandália Uma coisa nesse tipo Tá Não é um cheiro ruim Mas é um cheiro assim Diferentezinho Sabe É um cheiro divertido É um cheiro que eu gosto É um cheiro que eu acho Diferente assim Legalzinho Tá Pra dar um perfume Mas eu consigo sentir Que me traz uma sensação De uma coisa mais emborrachada Conforme o perfume Vai evoluindo E vai entrando nessa floralidade As flores que nós temos Aqui nessa fragrância É o espinheiro branco E o heliotrópio Tá São essas duas nuances Que a gente sente aqui O espinheiro branco É uma floralidade branca E o heliotrópio É uma floralidade mais vilagem Não consigo sentir flores Nesses tons Tá Eu sinto basicamente flores De uma forma assim Diferente Eu não sinto flores Que eu sinto em outros perfumes Por aí Eu gostei Que a floralidade aqui Ela é delicada Mas é uma floralidade Diferenciada E eu consigo sentir Esse leve toquezinho Emborrachado Que me traz Uma sensação de boneca De sandália De uma coisa Nesse estilo E não Não tem cheiro de melissa Antes que vocês me perguntem É só esse cheirinho Mais emborrachado mesmo De fundo dessa fragrância Nós temos o beijoim Nós temos o pralinê E nós temos a baunilha Gente O fundo desse perfume É um fundo maravilhoso Eu sou apaixonada Por perfumes doces E o fundo é bem docinho Basicamente Gente Como eu tava comentando Com vocês Esse perfume aqui É pra quem gosta De fragrâncias doces Tá Fragranças bem gourmãs Pra você que é bem formiguinha Algo nesse tipo O único detalhe Que eu acho ruim É essa nota de rum Né De primeiro momento Mas conforme O tempo vai passando Ela vai sim Dando uma amenizada E não fica tão evidente Na minha pele De 0 a 10 Conforme ele vai evoluindo Ele fica com uma notinha Assim de 2 Vai Do rum Desse ladinho mais alcoólico O que mais vai chamar atenção É esse toque doce Esse toque cremoso Tá O coco aqui Vai evoluindo E me traz uma sensação Assim como se fosse Uma sobremesa de coco A maurilha aqui Tá bem destacada O beijoinho aqui Que vem trazendo Esse lado mais doce Ainda mais açucarado Pro perfume O palinê também Chama bastante atenção E essa floralidade Junto com esse rum Fica bem segundo plano mesmo Fica bem mais suave Esse ladinho mais plastificado Que eu comentei com vocês Perdura por todo o tempo Do perfume Tá Ele seca na pele E ele ainda assim Continua com esse lado Que me traz uma sensação De boneca No geral gente São notas que me agradam Eu gosto de perfumes docinhos Só essa saída mesmo Que eu acho enjoativa Acho ruim Mas conforme ele vai evoluindo Vai dando uma melizada E pra mim ele fica mais confortável Como eu disse gente Esse perfume ele é bem doce Então você vai ter que curtir Essa proposta bem docinha Pra você se identificar Não acho que é um perfume enjoativo Se você usar na ocasião certa Porque esse perfume gente Não é perfume pra dia Não é perfume pra dias quentes Ele é um perfume que ele fica assim Mais limitado A usar em dias frios A usar à noite Porque ele é bem doce E dependendo aí da ocasião Ele é o tipo de perfume Que ele fica assim Enjoativo É o tipo de perfume Que algumas pessoas Podem se incomodar De estar perto de você Lembrando Se você não usar Na ocasião certa Né Então ele é um perfume mesmo Mais pra climas a menos É um perfume que eu vou usar Nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro Tá fazendo um friozinho Bem gostoso Então é um perfume Que ele fica agradável Mas mesmo estando Em climas mais a menos É um perfume que você tem que dosar Nas borrifadas Dependendo Da onde você for Tá Porque ele é sim Um perfume doce Que pode enjoar Mas eu particularmente Achei ele muito gostosinho Gostei sim dele É um cheirinho que me agrada Esse perfume Me passa uma imagem Assim Muito patricinha Sabe Uma imagem muito jovial Eu vejo super uma adolescente Usando essa fragrância aqui Se identificando Embora tenha essa nota de rum Né Eu vejo muito assim Um cheirinho mais jovial Um cheirinho mais Menininha Patricinha Uma coisa bem nesse estilo Ele é um perfume Que vai agradar Na minha opinião O público mais jovem Ali por volta de 15 A uns 25 anos Por exemplo Tá Não que fique limitado Apenas pra esse público Mas é um perfume Que eu vejo ele De uma forma mais jovial Então eu acho Que esse público Né Dessa idade Vai se identificar Mais com a fragrância Tá Mas pra você Que é uma formiguinha Sumida E é uma mulher Mais madura Enfim Sinta-se à vontade Pra usar Onde vocês quiserem Eu falo isso Na questão de idade Porque ele me traz Essa vibe Mais menininha Mais garota E mais jovial Também Né Esse ladinho Assim mais Moleta Ladinho mais docinho E mais divertido Mas se você gosta Dessa proposta Fique à vontade Pra usar O preço dessa fragrância É aquele preço Né De 300 reais Da We Pink Mas eu comprei ele Numa promoção maravilhosa Ele saiu por volta De 80 reais Pra mim Então esperem Uma promoção Tá bom Eu sempre indico Vocês a esperarem A aguardarem Uma promoção Que sempre tem A fixação desse perfume Gente Foi uma fixação Maravilhosa Na minha pele Fixou por volta De 8 horas É um perfume Que ele gruda mesmo No corpo Sabe Ele gruda nos ossos Ele gruda nos pelinhos É um perfume Que gruda muito Assim Ele fixa muito bem Na minha pele Fica perfumada O dia todo E quando o clima Tá mais friozinho Ele entrega Mais performance ainda Então assim Achei super interessante Fixação excelente Projeção Projeta muito bem mesmo Como eu disse Ele sai de uma forma Super explosiva De uma forma assim Que se eu usar Num ambiente fechado Se eu passar ele Por exemplo No banheiro Gente eu passo mal Real Real mesmo Porque ele sai muito 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 forte Mas o tempo vai passando Ele vai ficando claro Mais suave De uma forma mais tranquila Na pele Então assim É um perfume que ele deixa Um rastro no primeiro momento Umas duas horas mais ou menos Ele deixa um rastro bem gostoso E depois vai ficando mais suave Mas você vai ficar o tempo todo Perfumada O tempo todo As pessoas vão sentir Que você tá cheirosa Agora vamos para perfumes Similares A esse bonitinho aqui No geral Se você gosta desses perfumes Mais docinhos Com cheiro de sobremesa Esse cheirinho bem doce mesmo Você vai gostar desse perfume Mais um perfume Que me trouxe à memória Na verdade Um body splash É esse Coconut Passion Da Victoria's Secret Esse body splash O Coconut Passion Ele é um cheirinho Muito agradável Assim Desde o primeiro momento E eu sinto Que ele é bem mais suave Assim As notas São bem mais equilibradas E ele não tem Esse cheiro forte De rum Né Esse aqui Como tem essa saída De bebida alcoólica Ele vai ficar bem mais Simular Com esse body splash Conforme ele vai evoluindo Quando ele fica Com esse cheirinho De fundo Sabe Na pele Então assim Agora que já faz Mais ou menos Uns 5 minutos Ou mais Que eu apliquei Eu acho ele mais agradável Tá E eu acho ele mais Parecido aqui Com esse body splash Da Victoria's Secret Não são idênticos Mas você sente Sim uma certa similaridade Quando esse perfume É que seca na pele Porque quando você borrifa Você sente esse cheiro De rum Bem evidente Que aqui não tem Outra nuance também Que diferencia um do outro Aqui eu consigo sentir Esse cheirinho plastificado Esse cheirinho emborrachado Que eu não sinto aqui Tá bom? Mas assim Esse perfume Tem a baunilha bem evidente Tem o coco também De uma forma bem adocicada Então sim Gente Se você gosta Do body splash Você vai adorar Esse perfume aqui Mas ele é de uma forma Bem mais Forte As notas São bem mais Chamativas Então assim Tem as suas diferenças Mas se você gosta De um Certamente você vai gostar Do outro No geral Gente É um perfume Que eu gostei Como eu disse Eu tenho uma certa dificuldade Com essa notinha De rum Essa notinha De bebida alcoólica E eu acredito Que a maioria Das pessoas Também tenham Essa certa dificuldade Então assim É um perfume Que você precisa Deixar ele evoluir Embora ele seja Bem doce Ele é um doce Que ele pode sim Se tornar enjoativo Dependendo da situação Então se você Ama perfumes Doces Vale muito a pena Porque certamente Você vai gostar Porque ele tem Essa proposta Docinha Essa proposta Formiguinha Mas mesmo assim É preciso ter cuidado Com esse perfume aqui Porque ele é muito Forte mesmo Pra você que não gosta De perfumes doces Corra muito 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 Dessa fragrância Porque ele é bem Doce mesmo Então pra você Que não curte Não é tua vague Não compra esse perfume Porque você vai se arrepender Mas pra você que gosta É uma ótima aposta É um perfume Que eu gostei Mas eu gosto dele mais Quando ele seca na pele Do que logo Quando eu borrifo Tá bom? Mas esse é um perfume Que valeu a pena Gostei muito Acho essa caixinha linda Esse frasco é lindo O cheirinho é gostoso Mas é isso É um perfume Que sim Eu recomendo pra vocês Mas tem esses detalhes Que você precisa Ficar ligadinha Pra saber Se entra no seu gosto pessoal Tá bom? Espero muito Meus amores Que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Caso tenha ficado Mais alguma dúvida Comenta aqui embaixo Me conta aí Se você já comprou Essa fragrância O que você achou Você que ainda não comprou Você ficou interessada Me conta tudo Que eu quero saber Um super beijo Carinhoso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau